Planeia de Iberamar, uma inteligência rara, nunca fugiu. Ninguém acredita nessa conversa fiada. Eu quero dizer uma coisa, você Deus nos guarda. Mas tome cuidado, porque essa gente está indo para a rua. Eles não estão indo para a rua, sabe? Porque eles são fera e fizeram um plano e deu certo. Não existe crime que não tenha sido planejado e executado sem que tenha a vênia e a participação de autoridade. O senador Magno Malta trouxe um grave alerta sobre o que está acontecendo na segurança pública do Brasil. Recentemente, presos fugiram da Penitenciária Federal de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Isso nunca aconteceu no Brasil, porque essas penitenciárias são as mais rígidas, com câmeras de segurança em todas as partes. Só para se ter uma ideia, são nessas penitenciárias que ficam os presos mais perigosos do Brasil, e ouso dizer, do mundo, pois são os líderes das maiores facções criminosas do país. Antes de acompanharmos o vídeo, peço para deixar seu like e inscrever-se em nosso canal. Vamos ao vídeo? Bem, gente, o desânimo bate todos os dias. Mas tem uma palavra aqui, entra no meu ouvido e vem para o coração. Esse que estarei convosco todos os dias, é comigo e com você. A gente não pode desistir. Veja só. Fuga do presídio federal. Nunca aconteceu no Brasil. Todo presídio federal, ou qualquer presídio, por menor que seja, tem um sistema de câmera. Ele tem uma sala de monitoramento, 24 horas por dia, com policiais preparados tecnicamente. Homens, mulheres armadas, presídio feminino e um presídio de segurança. Marcola nunca fugiu. Fernandinho Beiramão, uma inteligência rara, nunca fugiu. E agora, o diretor do presídio do Rio Grande do Norte, sei lá, é muita coincidência, nomeado, aí, na gestão, Dino, no Ministério da Justiça, eles fogem agora na gestão Lewandowski. É aquele mesmo que rasgou a Constituição dentro do Senado e que está tudo enrolado para dar explicação. Agora, conversa afiada. É o quê? As câmaras estavam desligadas. O que houve? Alguém acredita que prepararam um plano tão mirabolante para fugirem do presídio de segurança máxima e conseguiram, com câmeras, com homens armados, com diversos portões e diversas alas a serem atravessadas? Morde aqui para festar leite. Ninguém acredita nessa conversa afiada. Eu quero dizer uma coisa, você, Deus nos guarda. Mas tome cuidado, porque essa gente está indo para a rua. Eles não estão indo para a rua, sabe? Porque eles são fera e fizeram um plano e deu certo. Não existe crime que não tenha sido planejado e executado sem que tenha a vênia e a participação de autoridade. Então, nós, o Parlamento, precisamos tomar uma providência. Nós, o Parlamento. Porque o povo brasileiro está assustadíssimo. Se acontece no Brasil de segurança máxima, imaginem, numa cadeia pública, imaginem, numa penitenciária, não é? Que não é de segurança máxima. E onde estão todos os bandidos num país, onde esse mesmo ministro faz um discurso e diz que temos que humanizar os pequenos crimes. E o que saiu, está indo para o STF, repete, humanização de pequenos crimes, ou seja, a desumanização daquele que é violado ou violentado pelo bandido. Esse é o país que eles querem, não é o nosso país. O nosso país é o país da segurança, da liberdade, do respeito ao cidadão que trabalha. Se o ministro da Justiça, Lewandowski, humanização de pequenos crimes, desumanização do cidadão que paga imposto, as suas explicações estão muito furadas. E aqui, eu chamo a atenção para o presidente do Senado da República. Para os líderes do Senado da República, para todos nós. Nós precisamos realmente chamar o ministro da Justiça às falas. No Senado da República. E não tem essa história de que ministro não pode ser convocado. Não, porque ele pode sim ser convocado. E nesse caso, não convidado. Fuga de penitenciária federal. Então nós não podemos engolir essa. Nós temos que tomar uma atitude, e uma atitude muito séria em favor da nação brasileira. Agora me diga uma coisa. Você acha que essa fuga foi facilitada pelas autoridades? Comente aqui embaixo. Mais atualizações a qualquer momento aqui no Notícias AR. Então se inscreva no canal para não perder nenhuma notícia. Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo.